Caminho das Índias, reestriando no Canal Viva. E um monte de portais e perfis que falam de novela, postando as fotos e tal. Só que, gente, sério. Só eu que reparo isso. Não é possível. É comum os perfis usarem essa foto aqui. Gente, que foi uma foto zoada que a gente fez no dia que fomos fotografar pra capa do CD. Olha isso. Na época existia a capa de CD. E aí, os meninos Rodrigo e Márcio resolveram brincar que Maia ia ficar sozinha e eles iam ter um caso de amor. E aí, essa foto virou oficial e ninguém repara. Achei mais um aqui, ó. Achei mais um aqui. Olha a cara da Maia. Gente, o beicinho do Márcio e o Rodrigo estavam com vontade de rir na hora dessa foto. Ai, eu queria deixar essa sugestão. Acho que tinha que rolar um spin-off de tudo que aconteceu depois. Que Maia ficou sozinha. E Raj e Barroã fugiram pro Brasil. Que Maia ficou sozinha do Márcio. 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 Que Maia ficou sozinha do Márcio.